Música 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 Michel, na última vez que falamos você disse que treinou com cois para preparar para uma luta você treinou com mais animais esta vez? Música Música Michel, na última vez que você participou de um media day você disse que tinha treinado com animais dessa vez você fez algum treino com animais para essa luta ou não? Música 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 Então, dessa vez foi totalmente diferente. Não, essa vez eu moro em Vegas. Eu me mudei aqui e comecei a treinamento. Então, o meu treinamento é completamente diferente. Só me foco em ajustar o weather e a cidade de novo. Você disse que você tem 43 novos movimentos para essa luta. Por que não 50? Por que só 43? Você disse que você tem 43 novos movimentos para essa luta. Por que 43 e não 50, por exemplo? Eu tenho muitos golpes ainda para mostrar no UFC. Tenho muita coisa para mostrar. Tenho muito ainda para mostrar em relação a mim, do meu estilo. Tenho até mais golpes para me fazer. O octógono por estar menor me atrapalhou um pouco de eu fazer as coisas que eu faço. Mas, aos poucos, eu vou conseguindo fazer e mostrar o meu estilo para o mundo. Eu tenho muitos movimentos para mostrar, um pouco de eu mostrar para o meu estilo. Esse pequeno octogono foi em um pouco, mas eu vou poder, little by little, mostrar o meu estilo e todos os movimentos que eu tenho que são mais importantes para o meu estilo. As pessoas ficaram muito animadas para ver que você treinou com o Johnny Walker, desde a sua última luta. Você pode falar sobre o que vocês dois aprendem de um outro? Ele é um cara com um estilo louco como você. As pessoas ficaram muito animadas de te ver treinando com o Johnny Walker. Ele quer saber o que vocês aprenderam. Ele tem também um estilo bem divertido como o seu. O que você aprendeu com ele? Johnny Walker é apenas meu amigo pessoal. Esse tempo que ele estava aqui em Las Vegas, a gente saía muito junto para fazer as coisas. Treinamos algumas vezes junto e ele é meu amigo pessoal. Então, é um cara super legal, um cara super bacana. Treinamos algumas vezes junto, ele treinou os meus horários. E foi muito produtivo o nosso treino. Johnny é meu amigo. Quando ele estava em Las Vegas, nós saímos algumas vezes. E ele é uma pessoa ótima e um amigo. Então, foi ótimo treinamento com ele. Nós treinamos algumas vezes juntos e aprendemos muito de ele. Obrigado, essa é a minha última pergunta. Nós vamos levar a nossa próxima seta de perguntas, de Diego Ribas, com a Jefaite. Alô, Michel, tudo bom? E aí, irmão, tranquilo? Beleza. Michel, eu queria saber de você o seguinte. Você mencionou que o Pets recusou uma luta com você. Hoje o Pets falou que teria sido um mal-entendido, que ofereceram você para lutar no dia 12. Ele queria só no dia 19. E acabou que você depois foi remanejado para o dia 19. Como é que você vê toda essa questão, Ruben, o Pets te interessa, de repente, intensificar essa rivalidade no futuro, para que essa luta saia do papel? Eu acho que ele está com desculpa, porque ele teve muito tempo para pensar, para aceitar. E ele poderia ter falado isso, que não poderia lutar dia 12 e sim dia 19. Mas ele recusou a luta e isso quase me prejudica no lutar agora, em dezembro. E eu fiquei muito chateado com ele por causa disso. Então, se ele tivesse mesmo machucado, que ele falou, que foi o que chegou até mim, estaria tranquilo. Porque se o cara está machucado, está machucado. Agora, inventar desculpa, falar coisa que ele não estava machucado, então. Porque se ele vai lutar dia 19, ele não estava com as costas machucadas, então era mentira. Mas, não sei o que ele pensa. Bora ver aí futuramente. Maravilha. Para essa luta de sábado agora, acho que a grande questão é que todo mundo se pergunta antes das suas lutas. Podemos esperar o Michel Pereira, entre aspas, acrobata, imprevisível, com movimentos novos ali, mesmo com o octógrafo menor? Sim, sim. Cada luta é cada luta, né? A gente treina super forte, né? Eu e minha equipe, meu preparador físico, a Lejara, a gente treina super forte para poder fazer o melhor possível na luta. E é o meu estilo, é fazer, é lutar animado, é lutar dando show. Por o octógono ser menor, me atrapalhou muito, né? Porque para eu fazer as coisas, eu tenho que ter uma distância, uma segurança, né? Eu tenho que estar numa margem de segurança. Então, com o octógono menor, me prejudicou muito. Na minha última luta, eu queria fazer muita coisa e quando eu ia fazer, eu não estava na distância por causa do espaço. Mas vamos ver aí, cada luta é cada luta, né? Quem sabe eu não consiga mostrar mais do meu jogo. Duas perguntinhas para finalizar, então. Você preparou algum golpe em especial para essa luta? E caso sim, você pode adiantar para a gente algum detalhe? Não, eu não tenho, assim, golpes especial. Eu tenho, todo golpe para mim, meu, é especial. E vai do momento da luta, porque todos os golpes que eu tenho na carta ainda, que eu tenho ainda para fazer, são golpes aí que eu nunca vi ninguém fazer. É golpes aí que, quando as pessoas veem eu fazendo, vai falar, pô, eu não acredito que o Michel fez isso. E eu estou no UFC para dar show, estou para agradar meu patrão Daniel White, Sean Shelby, para agradar os fãs do UFC, do mundo. E esse é o meu trabalho, eu sou pago para isso. E esse é o meu objetivo, é fazer com que eles gostem da minha performance. Certo, para finalizar, você se mudou para os Estados Unidos, hoje você treina com a Le Rara, aqui em Las Vegas. Essa mudança, o que você já sentiu de benéfico no seu camp, no seu treinamento? Quais vantagens que você tem em relação aos treinos no Brasil? Hoje, por eu estar em Las Vegas, hoje eu vivo muito mais como um atleta, moro bem, tenho o carro dos meus sonhos, tenho a vida que sempre quis, estou próximo do UFC, tenho o PI para treinar, tenho o Overcome, tenho o profissional que é o Rafael Le Rara, e a gente treina super bem, se prepara super bem. Então, hoje eu estou em uma fase da minha vida muito boa, minha carreira está ótima, então, agora é só a vitória, é só buscar essa vitória para fechar com chave de ouro, porque está tudo alinhado, tudo organizado, tudo como tem que ser. Maravilha, obrigadão, Michel, obrigadão, Carol. Valeu, irmão. Vamos levar a nossa última seta de perguntas, do Dani Segura, MMA Junkie. Oi, Michel, eu estou curioso, Chaos Williams teve algumas performances muito boas, algumas fininhas muito rápidas também, o que você pensou sobre essa rápida e explosiva que ele teve na UFC? O Chaos também, assim como ele falou, ele teve algumas performances também bem explosivas, o que você acha desse estilo dele? Eu acho que vai ser uma grande luta, vai ser um grande combate, ele é um ótimo lutador, eu também sou, e isso quem tem que vai ganhar é os fãs, é o UFC, então, isso é ótimo, eu gosto de lutar com pessoas boas, pessoas que estão com um nome muito bom, e isso é muito legal, porque vai ser um grande combate, e isso os fãs, os amantes do MMA só tem a ganhar. Vai ser um bom lutador, nós somos dois grandes lutadores, e eu sempre gosto de lutar com pessoas que estão novos e novos, e lutar assim, como o Chaos faz, então é bom para os fãs, é bom para todos os que amam o MMA. Nice, and obviously you have a very exciting style, we've seen the backflips and the acrobatics inside of the cage, when fighting somebody like Chaos Williams, who has power and has proven to be able to knock out people in the UFC, do you have to hold back on that? How do you manage that when fighting a dangerous striker like Chaos Williams? É, você é conhecido por todo o seu estilo, né, todo o seu estilo de vestido, as suas acrobacias, e você vai enfrentar um cara que é explosivo, como ele já falou, e que pode chegar e tentar se nocautear, você tem, entrando numa luta que se segurar um pouco mais, alguma coisa assim, ou o que muda quando você vai enfrentar um cara que anda para frente como Chaos? Eu já lutei com muitos oponentes explosivos, muito técnicos, caras muito bons, e nunca tive problema com isso, e creio que essa luta eu não vou ter muito problema também, mas respeito o meu oponente, é um cara aí que está vindo com hype muito bom, um ótimo lutador, e creio que a gente vai fazer um grande combate, mas ele é perigoso, mas eu sou mais perigoso ainda. Eu face a lot of guys like that, who are explosive, who are technical, and I never had any issues dealing with that, of course I respect him, he's coming with some hype, he's a dangerous opponent, but I'm more dangerous. Yeah, and just really quickly, I believe I saw somewhere that Dana White said that they wanted to give you a top 15 fighter, but for February, and you didn't take it because you didn't want to wait, and you wanted to get in the octagon as soon as possible, is that true? Ele falou que ele leu em algum lugar que o Dana teria te oferecido uma luta do top 15 para lutar em fevereiro, e você não teria aceitado porque você queria lutar logo, isso é verdade? Não, é mentira isso. Eu que tive que bater o pé e falar que queria lutar em dezembro, porque ofereceu a luta por Antônio Pett e ofereceu a luta por Rob Lauer, mas nenhum dos dois aceitaram lutar comigo em dezembro, se eu não tivesse firmado, porque eu estava treinando, já estava fazendo dieta, já estava preparado e não estava achando oponente para mim. Então, isso aí não procede, isso aí não tem nada a ver, é mentira essa informação, porque foi eu que fui atrás de luta, se eu não tivesse ido atrás de luta, eu só ia lutar em fevereiro. Então, isso aí não é mentira, não procede essa informação. Não, isso não é verdade. Eu pedi para lutar Antony e Rob Lauer, eles foram oferecendo essa luta e eles não aceitam, então eu coloquei meu foot que eu queria lutar em dezembro. Eu estava treinando, eu estava dietando, então eu realmente queria lutar em dezembro, então isso é o que aconteceu. E o que você acha que o Antony você se tornou? Você disse que o Antony Pérez, ele está lutando nessa luta. Por que você acha que o Antony Pérez não aceitou essa luta, já que ele estava lutando nesse kart também? Ou ele estava com medo de mim, ou é porque eu não sou ranqueado ainda e não queria lutar comigo. Eu acho que foi isso, porque para ter inventado uma lesão nas costas para não lutar comigo, e até eu fiquei, achei estranho, né? Porque o cara não quis lutar comigo e vai lutar no mesmo dia que eu, dia 19, por que ele não lutou comigo? Por que ele não luta comigo dia 19? Então eu acho, ou foi medo ou é porque eu não sou ranqueado, né? Foi ou seja, foi medo ou é porque eu não sou ranqueado. Ele disse que ele tinha uma luta de bala e é por isso que ele não me enfrentaria e agora ele está no mesmo dia que eu sou, então eu achei que era estranho, então é porque eu não sou ranqueado ou ele me afirou. Eu agradeço o tempo, Michel. Boa sorte de look no setembro. Falei para a luta. Michel, essa foi a nossa última. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.